GENILHOOOOO Oi mãe Então quer dizer que você bateu no seu irmão né? Ah, foi só um pedalarobinho de nada? Não importa, a próxima vez que você fizer isso eu vou te colocar de castigo duas semanas Você tá me ouvindo? Tá bom Ô menino por que você tá rindo? Eu virei palhaça por uma casa Não mãe, é o Luquinhas, olha O que que tem Luquinhas? Seu irmão tá quieto ali Ah, mas não tava não Ah, então você tá falando que eu tô mentindo Não mãe, mas o Luquinhas tá... Mais nada, quando chegar em casa a gente resolve Ué, mas a gente já tá em casa Ainda não tá me respondendo, menino Vem que eu vou te dar uma costa